E olha, vamos voltar ao vivo agora com a minha querida Daya Oliveira, porque a polícia militar conseguiu recuperar um veículo furtado. Coloca a Daya Oliveira aqui pra mim. Que veículo que... como que se deu aí essa recuperação, né? Daya Oliveira, com você. Olha, Rúdia, esse caso aconteceu na última madrugada de segunda-feira, né? Há pouco tempo. Os policiais receberam a denúncia de que um veículo, uma Honda preta, é CGFAN, 150 cilindradas. Nós temos a imagem aí, a foto tirada pela polícia militar aqui de Três Lagos, desse veículo recuperado. Após os policiais receberem essa denúncia de pessoas anônimas de que o veículo estaria abandonado, já aqui no bairro Jardim Alvorada mesmo, na rua Alba Pereira Cândida, eles foram até o local. Quando fizeram a checagem ali nos sistemas policiais, identificaram que o veículo havia sido furtado cerca de três horas antes daquele momento em que eles estavam fazendo a consulta no sistema policial e foi abandonado no local. Diante disso, eles conduziram o veículo até a delegacia e já foi devolvido ao proprietário. Então, após o furto, o proprietário agiu rapidamente, fez este boletim de ocorrência e aí, graças a Deus, os policiais conseguiram fazer a recuperação deste veículo. E quem fez a recuperação, quem foi ao local, foi uma equipe da polícia militar que faz a patrulha rural, viu, Rude? Aqui em Três Lagos, eles estiveram aqui no bairro Jardim Alvorada para fazer a recuperação deste veículo e devolver devidamente ao proprietário. Então, desta vez, o furto não teve sucesso. Volto com você aí no estúdio.